Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal Naide Macedo, esse é o meu nome. Muito obrigado por cada um de vocês que vem visualizar os meus vídeos e eu agradeço muito, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um joinha, tá bom? Aí no canal para nos ajudar e muito obrigado. E essa daqui é a minha calanchoe marneriana, é guerreira demais essa plantinha. Por que eu digo que ela é guerreira? Porque onde eu deixei ela quando viajei por 42 dias ninguém via ela, então as poucas vezes que as outras foram molhadas ela não foi. E olha que agora está cheia de florzinha, que coisa linda a florzinha da marneriana. Olha, dentro o centro da florzinha é verde e muito linda, está assim cheia de florzinha. Eu vou mostrar a flor de outra calanchoe ali também, que é bem rara, bem difícil de florir e eu deixei ela crescer bastante, cresceu, cresceu e agora lá está florida. E eu amo tanto essa plantinha, essa calanchoe, eu amo ela. Eu tenho ela mais em dois lugares aqui, que são nesses vasinhos, dentro desses cachepôs aqui, dessas gaiolinhas, que para mim aqui no meu jardim é um dos arranjos mais bonitinhos que eu acho. São elas aqui nesse cachepô. E essa aqui ela vai florir, duas hastes florais, imagina essa planta cheia de florzinha aqui, aquelas florzinhas lindas aqui, muito lindas. O vaso é bem pequenininho, mas ela está se desenvolvendo bem. Essa aqui eu acrescentei o substrato dela, tem uns dez dias e olha, a folha está, chega a estar assim um verde bem escuro, né? Ela amou. E elas estão muito bonitas, vai cheia de flor. Imagina essa plantinha cheia de florzinha aí nessas gaiolinhas, né? Lá atrás tem uma planta que eu recém plantei, por isso está amarelinha. Esse que vocês estão vendo pendurado ali, é bem ali. É uma cabacinha, né? É um ninho que eu fiz, estou esperando o passarinho vir visitar. Acho que é para beija-flor, né? Eu sou apaixonada nos beija-flor. Esse aqui é de cimento que eu fiz com isopor. Então é isso, meu povo. Olha que lindo, minhas gaiolinhas. E essa aqui é a calanchoe pinhata. Ela é também chamada folha santa e folha da fortuna. Essa planta, ela estava em vasos, mas ela fica muito grande. Então plantei ela aqui direto no chão, tenho outras nos vasos também já crescendo. E eu deixei ela assim por conta. Só fui molhando, molhando, quando necessário. E ela foi crescendo. Essas hastes aqui, olha, foi crescendo, crescendo. E cresceu muito grande. E encheu de botõezinhos ali para florir. Parecem uns balanzinhos. Olha, tem uma aqui que já está querendo essa aqui, olha. Vamos ver se eu mostro aqui, olha. Não sei se dá para ver direito, porque é muito alto. E ela vai abrir as florzinhas. Eu vou esperar abrir e venho gravar. Agora, gente, cinco dias depois eu deixei passar para elas abrirem algumas para eu mostrar para vocês. E já até abriu aqui e já fechou. Gente, olha o tanto de... Parece umas lâmpadazinhas, né? Olha, aí essa aqui está abertinha, olha. Ela é assim. Dentro, ela é verdinha também, olha. E só fica assim mesmo. Só que ela vai ficar um pouquinho mais rosadinha. E essa é a floração da planta Folha Santa. Olha o tanto, olha. Folha da Fortuna. Tem esses nomes todos. E aí eu amei, porque é muito... E é fofinha, gente. É bem fofinha. Aí vai abrir todas essas, olha. Essa aqui, essa aqui acho que abre hoje. E é isso. Então, esse é o vídeo. Muito obrigada. Um grande abraço. Meu Raí está passando lá no fundo do vídeo. Está regando algumas coisas. Fiquem todos na paz. Até nosso próximo vídeo.